Eu quero acordar daqui Tem alguém acordado Eu acho que é o Natan Parece que eles estão dormindo Fica comigo, calma aí Corre, meu irmão A casa é minha Já disse que não vou Achei um litro Olha aí, galera Parece que só o Natan está acordado O resto da galera está dormindo E seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal Para você que está chegando agora e não se inscreveu ainda Se inscreve aí, ativa o sininho Porque você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que vão sair por aí, hein? Então, família Para quem não sabe, eu recebi uma visita Os meninos vieram para cá Para quem não viu, eu vou deixar o primeiro link na descrição para vocês verem Vieram passar aqui uns dias Só que sabe como é, né? É, só comer, né? Essa vida de vídeo Essa vida de... Enfim Tem que ter Atentações Tem que fazer trabalho Tem que fazer vídeo Para advertir vocês, é claro, não é não? VACILÃO Então, família, o que eu vou fazer hoje? Olha como tem o tabuleto tomado Então, família, hoje eu vou acordar os meninos Já são quase oito e meia da manhã E eles dormindo Porque, meu Deus do céu Olha a minha cara de sono, eu também acordei um pouquinho tarde E hoje, eu vou acordar eles colocando isso no botão Vou até esquentar com meu irmão Porque não sabe, meu irmão fez isso comigo Até taquei a cabeça na cama Vocês lembram? Ah, pior que todo dia tá chegando isso aqui, irmão Porque vocês estão compartilhando o vídeo Glória a Deus E os novos inscritos estão se inscrevendo Então, editor, olhos abertos Coloque aí a parte que meu irmão faz isso E depois eu vou link na descrição pra vocês verem A cabeça do negócio Arrumou o chifre Viram aí, né? Então é nóis Eu vou preparar aqui as coisas E eu volto com vocês daqui a pouco Fui Toma, amor Chegou a hora Ok, qual a inspiração deles? Então aqui, deixa eu topar Topar E... Pronto Chegou a hora Paralá, comigo Paralá, comigo Bora, moçaco, bora, bora! Ah, que bom! Isso caiu em cima dela, isso não caiu em cima dela! Caiu em cima? Bora, 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 bora! Chega! Levanta, bora, bora! Boa, bora, bora, bora! Moça, a hora, Marcão, pelo amor de Deus, vai dar dez horas. Vai acordar que tá somando. É, moça, tem que ser, hein? Eu caí em cima da criança. Caiu em cima de tu, foi, Dudu? Toma! Acorda nos outros. Eu tava sendo um menino, pensei que não... Pai, vai em cima de Deus? Bora, Marcão, bora, Marcão! É, né, pô, pera bem aí. Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! É você! Para! 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 Não! Não! Para! Bora, moço! Levantar! Levantar! Levantar da hora, moço! Vai dar o rabo lá no segundo da varinha! Nossa, que lindo essa porra! Oxe, bora, bora, bora! Levantar! Bora, bora, bora! Olha a bagunça que tá aqui, olha! A bagunça que tá porque tu veio infernizar! Bora, meu parceiro! Na hora do dormir não! Vai pra lá, vai! Daqui a pouco nós vamos! Mano, bora! Apaga a luz! Não! Bora, bora, bora! Levanta, levanta, levanta! Tem uns três minutinhos e nós tá lá! É até três minutinhos! Três minutos? Aham! Já fez pelo menos café para estar nos espelhos desse aí? Já tem cuscuz, ovo... Ele tá perguntando se foi tu que fez! Não é assim que é que tem, não! Ele tá perguntando se foi tu que fez! Agora fala o que tu fez! Fiz! Agora eu vá! E vou continuar! Bora, 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 bora! Levanta! Bora, bora! Levanta! Levanta! Foi tu que foi dormir quase quatro horas da... Ih, quem mandou tu dormir quatro horas da manhã? Vem! Vem! Bora lá, rapaz! Bora! 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 Levanta! A corda é assim mesmo! É que nem bebê bebê! Bora! Vai! Bora! 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 Agora ele levanta, tá vendo? Botou de jumenta, ele levanta. Que lindo, pô! Que foi? Vocês também? Não se consegue ficar acordando. Acorda, acorda, acorda. Deixa aí, galera. Levanta, levanta, levanta. Toma, tudo bem, né? Pega aí. Quebra! Não, não, não. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Mano, essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Quebrou, não acorda não. Quebra as coisas. Tem cuscuz aqui, gente. Mas não é pra comer? Mas não é pra comer? Não tá de uma forma mais agradável pra você acordar? Calma, calma aí, calma aí. O gordinho, o gordinho. O gordinho. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, agora eu animei. Agora eu animei. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Dizinho do doble. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora! Bora! Bora, bora! Bora, levanta! Bora, rapaz! Eu tava indo! Bora, rapaz! Vai dormir até uma hora, der! Bora! 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 Todo mundo acorda cedo, tem negócio do acordo da tarde não. Tô dizendo. E levanta! Bota aqui, rapaz! Muito bem! Levantou tudo! Pronto! Agora vamos, vamos, vamos! Todo mundo acordou. Pô, beleza! É assim que a gente acorda as visitas, entendeu? É dessa maneira aí. Então se você ainda vai gostar desse vídeo, foi um vídeo bem simples. Mas foi um vídeo que eu quis acordar todo mundo! Vai ter volta! Vai? Vai ter volta! Vai! Eu caí em cima do menino, quase quebre minha coluna que tá doendo. É? Caralho! Vai ter volta! Vai, porque tá bom! Acordei todo mundo! Agora vamos todo mundo comer! Vamos todo mundo agora caçar o que fazer! E é nóis! Tamo junto! Fui família! Tchau, tchau! Até a próxima! Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima! Vai! Tchau, tchau! Tchau!